Mais uma lutaça prevista para o UFC 283 no Rio de Janeiro, no dia 21 desse mês. O Deus da Guerra vai defender o seu cinturão pela categoria 57kg, que é o peso mosca, contra o seu parceiro de luta, Brando Moreno. Não, porque uma tetralogia é coisa de louco, né? Daqui a pouco o Davidson está fazendo mais rounds com o adversário do que com o próprio parceiro de treino. Brincadeiras à parte, isso mostra exatamente o quão competitivo esses caras são quando lutam entre si e do tanto de show, de espetáculo que eles proporcionam para o público em geral. Um rápido resumo aqui das três batalhas que eles já travaram. Na primeira luta o Davidson já vinha fazendo isso, mas essa luta contra o Moreno definitivamente colocou a categoria dos moscas no radar dos fãs novamente, como uma categoria altamente empolgante. Essa primeira luta foi de longe uma das melhores lutas do peso pena de todos os tempos, se não a melhor. Eu achei justo o empate, o brasileiro continuou com o cinturão, mas também foi dado todos os créditos para o mexicano que foi um guerreiro. Na segunda luta foi de aplaudir também o mexicano, uma baita trajetória do jovem Brando Moreno, que já foi demitido do UFC, trabalhou duro para conseguir voltar e nessa luta consegue derrubar o monstro, o imbativo deus da guerra. Na terceira luta os dois gigantes de 56kg proporcionaram mais um show e o Davidson deixou o Brasil mais feliz, vencendo por ponto e recuperando o seu cinturão. Eu fiz a análise de olho na luta desses três combates entre os dois, seria muito legal você assistir antes de assistir o UFC 2 e o 3, e os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então agora vamos para a prévia desta quarta luta, e eu começo com três pontos que o deus da guerra vai trazer para esse combate. Primeiro, chute baixo. Como é que você corta uma árvore alta? Começa cortando os galhos lá no alto, ou senta logo o machado embaixo, perto da raiz? O que eu saiba é passando o serrote embaixo, certo? E aí quando a base estiver fragilizada, todo o resto desaba. E para você lutar contra um adversário que se movimenta muito e tem o boxe muito afiado, com certeza essa tem que ser a mentalidade. E foi o que deu certo na luta número 3. Nós podemos ver nitidamente no primeiro round dessa terceira luta, que a estratégia do deus da guerra foi utilizar os chutes baixos para tirar a confiança e a movimentação do boxeador. Tipo um lenhador mesmo. Então o objetivo maior é ficar beliscando ali, minando a perna do adversário, para tirar a movimentação dele até achar o momento certo para desferir o seu direto matador, que é o seu golpe que mais nocauteia. Claro que a árvore não revida, mas o desafiante com certeza sim, e passou a fazer boas defesas de chute, trabalhando inclusive contra golpes em cima. Além do mais, o Brandon Moreno de criança só tem a cara, então ele deve estar nesse momento treinando bastante bloqueio para a próxima luta. De qualquer maneira, essa estratégia de chutes contribuiu grandemente para a vitória dessa terceira luta do Davidson, então provavelmente ele deve vir com esse machado afiado novamente. O segundo ponto que ele vai trazer são jabs longos na base de karatê. Sobre essa base mais aberta do Davidson, olha só o vídeo que eu fiz para o FC no quadro de olho na técnica. Mas essa guarda baixa aqui, hein? Calma, tudo tem um porquê e até você pode lutar dessa maneira. É só seguir essas três etapas. Passo 1. O Davidson joga com a base afastada e o pé de trás sempre vivo, pronto para avançar, recuar e dar muita potência ao golpe de encontro. No passo 2. A mão da frente mais estendida em direção ao adversário, que funciona como uma antena. Tudo que invade o espaço monitorado por esse radar, ou é uma ameaça ou é uma presa. No passo 3, a mão de trás fica guardada, escondida, até o momento de desferir o golpe certeiro. Com essa mão mais baixa e com um timing incrível, o Davidson é capaz de gerar muita potência nesse golpe, que se não nocautear, irá minar muito a resistência do oponente. Legal, né? E o mais louco é que essa base de karatê mais aberta, ela é usada 90% das vezes para defesa, para contra-golpes. Só que o Davidson usa muito ela também para pressionar o oponente. E nessa luta, ele deve fazer novamente esse jogo que funcionou contra o mexicano. Jabs muito fortes, que não são tão rápidos como o do próprio Moreno, mas entravam limpo. Por quê? Primeiro, o mexicano estava mais preocupado com a mão direita do campeão. E esses jabs do brasileiro, eles vinham sempre por baixo da guarda, dificultando a visão do Moreno para a defesa. O terceiro ponto é um conjunto, é uma mistura de agressividade controlada com entradas de queda, ou apenas fintas de entradas de queda. Por que eu digo agressividade controlada? Porque o Davidson, ele é muito forte, muito grande para a categoria. Então, durante o treinamento dele, ele precisa fazer tudo 100% para que ele possa bater o peso, e chegar na luta e desempenhar com excelência. Só que como é que o Davidson Figueiredo vence suas lutas? É tomando iniciativa, batendo primeiro, batendo pesado, para o adversário começar a respeitá-lo. O cara, como diz o Dan White, é um selvagem mesmo. É um lutador altamente explosivo, nocauteador e temido nessa categoria. E aí, para muitos adversários, o Davidson, ele pode usar toda a sua agressividade, sem economizar, para conseguir liquidar a luta nos primeiros rounds de luta. Porém, contra o Brando Moreno, ele já provou que é osso duro de roer. Nas últimas três lutas foram, literalmente, guerras. Duas delas foram de 25 minutos. Por isso que o Davidson precisa trazer essa agressividade para a luta, porque é o jogo que se sobressai contra o mexicano. Porém, essa pressão deve ser controlada, escolhendo os melhores momentos para que ele não desperdice energia e esteja bem durante toda a luta. De maneira geral, a boa execução da tática montada em cima desses três elementos, chutes na coxa, jabs longos vindo por baixo, e essa agressividade controlada, isso provavelmente será a chave da vitória para o brasileiro. Porque com essa mistura, com essa variação de golpes, de altura, de distância, o mexicano já fica mais inseguro para saber qual é o próximo ataque. Olha esse lance, por exemplo. O Davidson deixou Moreno na expectativa, na indecisão da defesa, caiu na finta de entrada de queda e, em seguida, toma um jab limpo e depois um chute. Agora vamos aos três pontos do Chuck, bebê assassino. Ah não, o Chuck é um boneco. Mas enfim, o primeiro ponto, que é o mais evidente, é o seu box, muito bonito e eficiente. Olha só essa combinação. Ele tirou a cabeça do jab, desferiu um gancho na linha de cintura, saindo com a mesma mão no rosto, ou seja, técnica de lutador profissional de boxe. Uma habilidade que o Davidson tem, por causa da sua base mais aberta, uma base de karatê, ele consegue trabalhar muito bem nas duas bases, tanto de canhoto como de destro. Só que com esse box afiado, o Moreno consegue anular, pelo menos, a base de canhoto do brasileiro. Olha só, quando o Davidson trocava de base e se aproximava, o Moreno entrava com fortes diretos. Uma outra coisa que o mexicano vem muito bem preparado em todas as lutas contra o Davidson é responder os ataques na média e na curta distância. Se o brasileiro chega muito perto ou se desfere uma sequência de mão muito longa, o Moreno sempre consegue responder muito bem. E por isso que a tática do brasileiro de se manter na longa distância, chutar as pernas e desferir jabs longos é a melhor pedida. O segundo ponto do mexicano é sua velocidade e movimentação. Como um bom pugilista, ele se movimenta muito bem também, é muito rápido. De maneira geral, o mexicano tenta se manter se movimentando na distância, na área segura, batendo com seus jabs rápidos, até ele achar uma brecha para continuar uma sequência ou aplicar uma queda. E aí nós temos o terceiro ponto do mexicano, que é o seu chão muito afiado. Nós sabemos que o Davidson é forte no chão, tem uma base muito forte na luta agarrada, porém o cara de bebê também tem um chão muito apurado. E é possível que para essa luta, para essa quarta luta, o mexicano explore mais essa área do que o brasileiro, que tem um poder de nocaute muito maior, portanto não vai querer trocar chão com um mexicano que tem mais da metade das suas vitórias na carreira por finalização. Apesar de que é muito difícil derrubar o Davidson Figueiredo, o bicho é uma rocha de forte, mas eu ainda acredito que o mexicano deve tentar explorar um pouco essa parte. E aí vamos para o quarto ponto, que é um bônus, que é que o menino aguenta porrada demais. Desde a primeira luta entre os dois, o mexicano impressionou a todos fazendo frente ao deus da guerra, resistindo a muitos ataques que teriam derrubado a maioria dos adversários. resumindo, o pau vai comer e bem no começo do ano, logo no primeiro mês, nós temos tudo para presenciarmos a melhor luta, se não uma das melhores lutas de 2023. E o que você acha que vai rolar nessa luta? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal para você não perder vídeos como esse. Fiquem tranquilos que essa semana ainda teremos análise do Durinho contra o Neil Magne e eu sei também que vocês querem do Mahashev contra o Volkanovski, também vou colocar aqui no canal, beleza? Então curta esse vídeo, compartilhe, fique aqui comigo que vai ter só conteúdo show. Valeu!